Está querendo colocar pastilhas na parede da cozinha e não sabe como? A Quartzolite tem um produto ideal para te ajudar. As pastilhas são as queridinhas para cozinhas, banheiros e piscinas. E na hora da instalação, elas precisam contar com um produto ideal para elas. Para isso, a Quartzolite te indica o Pastilhas Quartzolite, que assenta e rejunta ao mesmo tempo. Além de ter 20 cores para você escolher, é super prático e muito fácil de usar. Ele pode ser aplicado em áreas internas e externas, e também em saunas e em pisos aquecidos em até 70 graus. Mas atenção, ele não deve ser aplicado em churrasqueiras, lareiras ou estupras. E se você quiser fazer uma renovação em um revestimento antigo, pode usar o Pastilhas Quartzolite para fazer uma sobreposição. Você pode colocar as pastilhas sobre um revestimento antigo, desde que seja em área interna. E aí, gostou dessa dica? Para saber mais, o passo a passo está no videozinho aqui do card ou na descrição abaixo do vídeo. E aproveita para colocar para a gente aqui o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, coloca que a gente te responde. E não deixa de nos acompanhar em Problemas e Soluções Quartzolite.